Oi Felipe, foi maravilhoso fazer esse passeio, eu expandi minha consciência, rompi zonas de conforto e fui mais longe do que eu acreditei que eu poderia ir, eu expandi consciência eu sempre sei que posso ir muito mais além, principalmente quando a gente consegue confiar nas pessoas que tem gente que apoia, obrigada João por ter apoiado, obrigada gente por ter ido comigo e minha eterna gratidão a minha amiga, amiga mesmo, o presente que o universo me deu e gratidão a Deus, a todos os anjos e guias que me conduzem nesse universo de possibilidades e a sensação debaixo d'água, apesar da visão sua ser reduzida não faz diferença, cada vez eu percebo que vir para esse mundo sem enxergar visualmente não impede que a gente faça nada, que o importante não é o que a gente vê e sim o ponto de vista e o que sente e o que sente é cada vez mais profundo ouvir, sentir na pele, sentir o toque da água sentir o frio na pele, enfim, viver ótimo ótimo